Tem jogos que duram até três meses. Eles vêm em bando e se multiplicam rapidamente. Que perigos ameaçam essa garotada? A resposta é... todo. Eles só estão esperando pra encontrar um grande dragão vermelho e morrer de uma vez só todos queimados. Cortando a cabeça, morrendo até perder o braço. Deu um soco no chão, deu um furacão em cima de mim e tomei o dano máximo. Dano máximo? É, foi... Tá dando risada, rapaz? É claro, mas eu tô fora. Tem que rir. Role-playing game. Jogo de personagens. O mestre jogador mais experiente conduz a trama. Estava caída no estacionamento semi-nua. A mania já tem quase 10 mil adeptos de carteirinha no Brasil. Com direito a congresso no último fim de semana em São Paulo. A vantagem do RPG tá voltada especificamente pra ser uma coisa social. As pessoas estão lá pra jogar entre amigos. Se for jogando entre amigos, pode demorar até três meses. Três meses? Eu conheço pessoas que estão há três anos jogando. Criançada morrendo, tendo pedaços arrancados. Isso é meio... Será que é pedagógico isso? É, na verdade, isso é uma coisa mais infantil. A garotada gosta mais de pancadaria. Mas os mais velhos não. Eles pensam mais. Tudo se passa na imaginação. Mas tem gente que não se contenta com isso. Faz questão de materializar as fantasias no próprio visual. Tem cada figura. Capa de detetive é o de menos. Magos e seus feitiços. Cavaleiros medievais e seus golpes. Vampiros e seu sorriso. Até aí dá pra entender. Mas há personagem além da imaginação. Sua mãe te viu sair de casa ou não? Viu, ela fez a minha roupa. Morris, Gibb, nasceram numa família... Viu, ela fez a minha roupa. 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 Obrigado.